Eu não sei se vocês sabem, mas antes da pandemia eu trabalhava como monitora em festa de criança. E aí eu pegava a criancinha, botava no brinquedo, tirava do brinquedo, ajudava a tirar o sapatinho pra entrar no brinquedo, essas coisas, né? E aí eu tinha um pouco de receio dos pais, deles olharem pra mim e falarem, ah, isso não vai nem chegar perto do meu filho, né? Porque eu entendo que quem não me conhece não sabe que eu faço tudo normalmente, que eu já me adaptei, não ia ter perigo de arranhar a criança, nada disso. Mas isso nunca foi um problema, ninguém nunca falou nada, né? Exceto as crianças. Algumas gostavam, outras nem tanto. Uma vez uma menininha chegou pra mim e falou assim, nossa tia, que unha linda, eu adoro rosa, na semana que vem eu vou pintar minha unha de rosa também. E aí ela começou a me falar de youtuber, aí eu falei pra ela, ah, você sabe que eu sou youtuber? Eu só tenho, eu só tenho uns mil seguidores lá no youtube, mas eu falei, mesmo assim, né? Eu faço uns vídeos, hein? Aí ela falou assim, nossa tia, é sério? Aí eu vou pegar lá o celular da minha mãe pra você me mostrar o seu canal. Aí ela foi lá, pegou, eu coloquei pra ele. Aí ela olhou e falou, nossa tia, você mesmo? E tirou uma foto da minha cara no celular da mãe dela. Aí depois a mãe dela chegou e falou assim, Helena, eu já falei que não é pra você pegar meu celular sem pedir. Vamos pra lá, vai filha. A mulher deve ter ficado pensando, cara, quem que é essa menina que a Helena tirou uma foto? Sou eu, querida, se você está me assistindo hoje. Pai, no meio disso, também tinha umas crianças que não gostavam e elas nunca tiveram nenhum receio de falar pra mim, né? Crianças, muitas delas são sinceras. Elas falam aquilo que elas pensam, né? Aí chegava uma e falava assim, nossa tia, que unha grande, né? Eu, é, um pouco grande. Nossa, mas por que você usa unha grande assim? E eu explicava, né? Ah, é porque a tia gosta, sim, então a tia usa. Aí a criança, ah, tá. Ou então eu estava lá empurrando as crianças no balanço. Teve uma vez que a menina olhou e falou assim, Nossa, olha o tamanho da unha da tia. A tia é uma bruxa. Aí a amiguinha dela, a tia é uma bruxa, a tia é uma bruxa. Aí eu fiquei assim, o que eu falo pra essas crianças agora, né? Aí chegou outra monitora, não bem. A tia não é uma bruxa, não, tá? Não fala isso não, que é chato. Aí as crianças saem, ah, 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 a tia é uma bruxa. Criança. Mas acho que o mais engraçado foi um dia que, eu acho que inclusive foi a mesma menininha que tirou a foto da minha cara. Ela falou assim, nossa tia, sua unha é muito linda, eu preciso muito mostrar pra minha mãe, vem cá. E pegou eu pela mão e foi me arrastando até a mesa da mãe dela. Eu falei, meu Deus do céu, a mãe dela vai ver minhas unhas? Vai reclamar? Eu acho que eu perco meu emprego, né? Aí cheguei lá, super sem graça, não conhecia ninguém. Aí a menininha, olha mãe, a unha da tia que grande, não é linda? Aí a mãe dela falou assim, nossa, é mesmo, né? Que bonita. E as outras pessoas assim, nossa, deixa eu ver, colocando a mão, impressionadas assim. E aí, era uma mesa com bastante gente. E aí, tinha outras pessoas ficam assim. E eu, sem graça, né? O que eu faço agora? Eu saio, eu me despeço, agradecer a quem tava me elogiando, mas também tem sempre aquela pessoa com uma cara de bosta assim, né? Dá uma pergunta, mas o que você tá olhando com essa cara de bosta? Aí teve uma também que falou assim, nossa, eu gostei. Me dá umas dicas, porque a minha unha quebra muito, não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu faço isso, esse, isso, tal. Aproveita e me segue no Instagram, tá? Eu tenho um Instagram lá que eu dou várias dicas. Porque a gente não pode perder a oportunidade de fazer o marketing, né, gente? Senão não chega em lugar nenhum. E era isso, né? Algumas crianças adoravam, outras odiavam fazer o quê? Paciência. Mas eu achava muito engraçada a reação delas. Porque elas falavam assim, numa inocência, sabe? Não é que nem adulto, que adulto às vezes fala mal mesmo, você vê que não é maldade. Mas a criança não. Eu olhava pra minha cara e falava, nossa, tia, que coisa feia. Falava. 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 Falava.